A hora de Vitória Cândido aqui no programa e, gente, vocês não têm noção do que nos espera aqui nessa arara, porque a Vitória Cândido tem aquela moda bacana para a gente usar no dia a dia ou usar para um evento, desde aquela roupa que tu vai para a praia até a roupa mais arrumada. E nós vamos começar por esta peça aqui, né? Eu fiquei apaixonada. Olha que lindo esse conjunto, gente. Maravilhoso, não é? Lembrando que a Vitória Cândido é fábrica, então se você quer solicitar um número diferenciado é só pedir que elas providenciam. Esse macacão aqui eu achei ele incrível. Eu tô uma mulher assim que eu tenho uma predileção por macacões. Tenho gostado muito de usar macacão e esses aqui, ó, eles estão muito lindos. Eles vêm nessas cores, ó, neste preto, ó, olha que lindo, e no rosê. Olha que lindo, gente. Dá vontade de ter um de cada, né? Eu acho que tem que ter um de cada, porque eles ficam super bonitos e eles são muito usáveis. A mesma versão do macacão, em shortinho, ele curto, não é? Que também cai super bem, porque o modelo é ótimo. E eu vou finalizar mostrando este aqui, que eu tô apaixonada. Vitória, arrasou, né? A Vitória Cândido é fábrica, é loja de fábrica, então trabalha com preço, sem atravessadores. E a gente encontra uma moda assim, ó, gente. Chiquezinha, sofisticada e super usável.